Confrontos neste domingo deixaram pelo menos oito palestinos e dois israelenses mortos na Cisjordânia. Um ataque israelense com drones contra o campo de refugiados da cidade ocupada de Jenin matou ao menos sete palestinos, anunciou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Um policial de fronteira israelense também morreu na ofensiva. A corporação do Estado Hebreu disse que o oficial estava em um veículo militar que foi atingido por um artefato explosivo. Um oitavo palestino foi morto a tiros pelo exército israelense em Abouan, ao norte de Ramallah, e um outro civil israelense também morreu. A violência se intensificou na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro na vizinha Gaza, após um atentado sem precedentes realizado pelo movimento islamista. Pelo menos 328 palestinos morreram em confrontos contra soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia nos últimos três meses, segundo informações da Autoridade Palestina. A cidade de Jenin, em seu campo de refugiados, tem sido palco de repetidas incursões das forças de segurança israelenses. Israel ocupa-se Jordânia desde a Guerra dos Seis Dias de 1967. E aí E aí E aí E aí Uau